Vamos se amar, gente! Vamos se amar! Estamos aqui em mais um vídeo, o assunto jejum intermitente. Gravamos a primeira parte desse vídeo que eu postei há 15 dias atrás. Procura aí na minha timeline do YouTube, que você assiste para entender um pouco mais qual é a real função do jejum intermitente. A Natasha está lá de São Paulo para falar comigo, nutricionista formada pela USP lá em São Paulo. Também é de Belém do Pará, enfim, entre lá no Instagram dela, nas redes sociais para marcar sua consulta online. As nutricionistas estão podendo fazer atendimento online. Natasha, muito obrigado por estar comigo de novo nesse vídeo. Obrigada pelo convite. Natasha, a gente vai falar agora sobre quais são os tipos de jejum. Eu quero começar um jejum. Primeiro, assiste o primeiro vídeo para saber se você pode. E consulta um especialista na tua cidade ou a própria Natasha, você pode contactá-la. Vou começar. Quantas horas? Eu começo com quantas horas? Quantos tipos de jejum existem? Enfim, como é que a gente começa? Bom, existem várias estratégias. Eu, particularmente, eu gosto muito de estimular a percepção da pessoa diante de sinais de fome e de saciedade, por exemplo. Então, o jejum clássico, que a gente pode chamar assim, é um jejum de 12 horas, que seria um jejum relacionado até a ancestrais, né? Não só específicos de uma região do mundo, mas de várias regiões. Mas existem lugares que falavam, tem esse conhecimento, né? De que você faz a última refeição no pôr do sol e você se alimenta de novo no nascer do sol. Então, isso seria mais ou menos o jejum fisiológico, que seria de 12 horas. Ah, agora eu entendi! Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí, existem estratégias que você pode se estender um pouco mais. 14 horas, 16 horas, 18 horas, 24 horas. Ah! Mas é importante lembrar... Não, misericórdia, 24 horas, pelo amor de Deus. Agora, todos têm o mesmo efeito, Natasha? Não, aí é que eu quero entrar. Na verdade, como a gente já falou no outro vídeo, né? A proposta principal do jejum não é o emagrecimento. Mas não significa que ele não pode ser usado como aliado para promover um déficit calórico em pessoas que têm uma aceitação, né? Que elas conseguem tolerar bem o jejum. Ufa! Tá! Então, dentre as estratégias clássicas que existem, né? Essas de 14, 16 horas, geralmente elas podem ser feitas em intervalos concomitantes. Então, um dia sim, um dia não. Tá! Existem estratégias que você faz 5 por 2. Então, você faz 5 dias normais e 2 dias de jejum. Tá! Existem estratégias que você faz jejum uma ou duas vezes no mês, com um dia que tem uma restrição calórica um pouco mais acentuada. E existe uma abordagem que vai mais para a linha do comportamental, que é a que eu gosto, que não se apega em horas, mas sim se apega na percepção da fome. Tipo, sentir fome de verdade. Você come quando você tem fome. Então, tradicionalmente, uma pessoa que faria 6, 7 refeições por dia, eu ensino ela o que é fome, o que é saciedade. E aí, em cima disso, a gente começa a desenvolver a percepção dela. E quando ela vai treinando isso, ela naturalmente diminui o número de refeições por dia e passa a comer menos. Agora sim, Natasha, é porque existe uma... Tu acha que o jejum, ele pode ser indicado para quem nunca fez nada? Tipo assim, para quem vai começar uma reeducação? Porque tem muita gente fazendo isso, né? Então, o jejum, ele está na moda. Então, assim, eu nunca tive regra nenhuma alimentar e eu vou começar a ficar 14 horas sem comer. É indicado para essa pessoa ou não? Eu não acho que seja indicado, né? Vai depender muito de quem é essa pessoa, qual é a idade dessa pessoa, se ela tem alguma condição. Mas eu não acho que seria uma primeira opção. Até porque, se a gente quer reeducar a pessoa, a gente tem que trabalhar nos pontos principais que ela está falhando, né? E muitas vezes, Jorge, a gente vê que a gente vai entrevistar um paciente e pergunta Como é que você come? Como é que você se alimenta? E não necessariamente o que ele te fala é a realidade. Às vezes, ele fala para você o que ele acha que ele come Ou o que ele acha que eu quero escutar sobre a alimentação dele Ou o que ele acha que deveria ser feito Enfim, a percepção é nublada um pouco do paciente, né? Eu acho que existem outras coisas para serem trabalhado antes de aplicar um jejum Que o jejum intermitente, de fato, é aquele que a gente fala Tantas horas específicas sem se alimentar Entendi. Então, começa com 12 É, o fisiológico é 12 Teoricamente, qualquer pessoa poderia fazer esse jejum fisiológico Não tem necessidade, assim, de ter... Entendi. E quais os benefícios desse de 12, por exemplo? Você vai, primeiro, diminuir o superávit calórico, né? Que você está se alimentando muito Segundo que o nosso corpo, ele não foi feito para se alimentar no período noturno, né, Jorge? Eu não sinto muita fome à noite Eu tomo, às vezes, um shake só, uma coisa simples Eu não sinto fome à noite Pois é, e muitas pessoas se alimentam muito tarde E isso não é legal Porque quando a gente faz aporte de nutrientes A gente estimula a liberação de hormônios A gente estimula uma série de coisas E até quando você está comendo muitas horas seguidas Toda vez que você coloca nutriente para dentro O seu corpo tem ali uma guerra travada, né? Que é a tua microbiota Que começa, esses micro-organismos que a gente tem no nosso intestino Eles começam a lutar com essa comida Porque ao mesmo tempo que ele precisa extrair nutriente Ele tem que se defender de prováveis patógenos, né? Então, a comida não é estéreo Então, se você fica sempre se alimentando dessa forma Você está promovendo um estímulo Que pode até levar a outras coisas Que não fiquem tão óbvias É um primeiro momento Mas uma investigação clínica pode dizer Entendi Natasha, tá, eu fiz ali o de 12 horas Eu fiz o de 18 Eu fiz o de 24 Gente, pelo amor de Deus Não vão ficar um dia sem comer Sem falar com a nutricionista antes Porque eu não quero vocês desmaiados em parque Vocês desmaiam Desmaiam na esteira Vocês desmaiam na redação Aqui o pessoal é danado para desmaiar Importante falar, Jorge Que esse jejum de 24 horas É uma coisa que é mais aplicada Por motivos religiosos Não como uma estratégia nutricional E principalmente Lembrar as pessoas que estão desesperadas para emagrecer Que não é para fazer um jejum E fazer um exercício aeróbico Atividade em jejum Não façam isso Se for uma atividade Vai fazer uma esteira com jejum É complicado Não é todo mundo que está adaptado E aí no jejum, por exemplo Vou fazer de 14 horas Eu posso consumir o que? Água? Café? Ou não? O que eu posso consumir? Geralmente, Jorge Existem Ainda tem uma ramificação dentro disso Para você ver que não é uma coisa tão simples Eu estou todo escuro aqui Cadê a luz que ficava em cima de mim Aqui na minha cara? Não tinha uma luz que ficava aqui em cima de mim? Vocês querem acabar Vocês querem me envelhecer Agora sim, ó Agora sim eu estou igual a Ana Maria Braga Tá bom O que eu posso comer? Por exemplo, assim 14, 16 horas Eu posso tomar água? Posso tomar café? Posso tomar chá? Ou não? Essa era a pergunta Certo Então O jejum Ele é caracterizado Pela ausência De estímulo Vindo de nutriente Então Você teria que consumir Coisas que não tem Nutrientes Que tem calorias Então água Chá Vento E café Oi? Vento Também No caso sim Seria água Sem açúcar Pode adoçante? Sem açúcar Não Nem o adoçante Nem adoçante Nem adoçante Mas é importante lembrar Jorge Que existem dois tipos de jejum Ainda tem essa ramificação Para você ver que não é tão simples Existe o jejum calórico E existe o jejum metabólico Então o jejum calórico É um jejum que você realmente só vai poder consumir água, chá e café por exemplo Mas um jejum metabólico que tem por via de regra não estimular a liberação de insulina O jejum metabólico é mais Não interromper a redução E serve para que esse metabólico? Ele pode auxiliar para casos que a pessoa tem alguma alteração Por exemplo Uma doença que tem uma inflamação Ou que ela quer realmente dar como se fosse um restart no metabolismo dela Pode auxiliar no emagrecimento também O jejum metabólico Ele pode incluir alimentos que tem caloria Só que são alimentos que não vão estimular a liberação de insulina Que alimentos são esses? Aquele bulletproof coffee Por exemplo Que é aquele café com manteiga ghee Agora eu saquei Sabe aquele café com manteiga ghee Que todo mundo Fala o nosso profundo Por favor, Natasha Eu não gosto Eu não gosto Mas existem as pessoas que gostam Então assim Esse bulletproof coffee Ele é um café com manteiga A manteiga ela tem caloria Gordura Mas tem gordura A caloria dela vem da gordura Mas ele não tem esse estímulo da liberação de insulina Então existem alguns alimentos Por exemplo Se você quiser tomar um shot com limão Que tem algum suplemento junto Alguns aminoácidos Eu achei que fosse entrar uma picanha no meio não É água com limão É o café com manteiga Continua a mesma coisa Eu pensei que fosse entrar alguma coisa Que deve Não entrou nada Não vai entrar ovo Nada disso Não Porque a proteína Ela de certa forma também estimula a liberação da insulina Entendi E esse metabólico quanto tempo é que a gente faz? Vai depender muito do objetivo da adaptação da pessoa Entendi E ele pode ser utilizado para emagrecimento Mas é como eu te expliquei A via de regra O principal objetivo do jejum intermitente não é o emagrecimento E sim a gente realmente promover longevidade Estimular um quadro mais anti-inflamatório Deixar o teu corpo fazer uma pausa Para que você realmente respire Porque como eu expliquei a questão da microbiota Toda hora que você fica se alimentando O teu corpo trava uma batalha com esse alimento Ele fica ao mesmo tempo pegando nutriente Mas se defendendo Então é mais ou menos por aí E aí eu fiz o jejum Sei lá de 12 de 14 O que eu posso comer depois? Posso comer um boi? O que eu posso comer? Via de regra, Jorge A gente vê muitas pessoas fazerem assim Eu quero fazer jejum porque eu acho que funciona Elas entram no Google Dizem, por exemplo Ah, 15 horas Como a tua seguidora falou no vídeo anterior 15 horas A pessoa acha que é só ela fazer E aí ela não sabe quebrar esse jejum Via de regra é uma coisa saudável Por exemplo Que não entraria uma coxinha Um sanduíche Nada que tenha um alto índice glicêmico Ela segue um cardápio saudável E um cardápio equilibrado Ela não vai comer a mais Porque ela ficou muito tempo Essa questão Ela não vai poder comer a mais Porque ela ficou muito tempo sem comer Isso não vai existir Não existe Porque senão você elimina Até o efeito Parte do efeito Que você está querendo promover Porque se você está querendo Colocar o jejum Para emagrecer Você está querendo Colocar o jejum Para promover um déficit calórico Entendi E se você compensa Comendo depois Você está eliminando Qual que é a possibilidade De déficit calórico Entendi E aí assim O jejum Ele já é uma restrição Então tem E aí tem gente Que faz o jejum E na estratégia alimentar dela Na janela alimentar Ela está na low carb também Está certo isso ou não? Olha Não dá para dizer Que está errado Vai depender muito Da adaptação O que manda aqui Essa pessoa consegue Manter isso em longo prazo Até porque low carb Jorge Existem vários tipos Existe cetogênica também Então vai depender muito De como a pessoa está adaptada Porque existe low carb Que considera 20 gramas de carboidrato por dia Existe low carb Que considera 1 grama de carboidrato Por quilo De peso Enfim Isso é muito variável Não está errado Eu fazer o jejum E na janela alimentar Eu não comer carboidrato Não, não está errado Desde que isso Seja uma coisa Sustentável para você Desde que a sua alimentação Esteja equilibrada Entendi De preferência Muito rica em vegetais Pode ter Não é que é low carb Porque não vai ter carboidrato A low carb Ela tem Pode ter Tem carboidrato Carboidratos saudáveis 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 Pode ter inhame Pode ter Enfim Outras coisas E aí você pode ter Uma abundância maior De vegetais E uma quantidade boa De proteína Legal Gente A gente nesses dois vídeos Tentou tirar as dúvidas Principais de vocês Falando de uma forma geral Porque quanto mais Eu entrevisto Um nutricionista Quanto mais Estudos Aparecem com relação A emagrecimento A obesidade Eu entendo que O seu emagrecimento Depende de uma estratégia Muito individualizada Então Eu falo aqui Procura Natasha As redes sociais dela Estão aqui embaixo Procure ela Que ela pode fazer Uma consulta com você Online É personalizado Enquanto a gente Fica copiando O jejum intermitente Da atriz Do não sei o que mais Vocês correm risco A gente está falando Da saúde de vocês A gente tem que ter Muita responsabilidade Natasha Muito obrigado Mais uma vez Eu agradeço o convite E se você me permite Eu queria deixar Um recado aqui Muito importante No sinal Ah, claro Na internet Você vai achar Todo tipo de dieta Menos a sua É verdade Boa Gostei, hein Vou tatuar isso Gostei dessa frase aí Muito boa Muito boa Natasha Siga a Natasha No Instagram Que o conteúdo dela É super legal Natasha Muito obrigado Mais uma vez E a gente se encontra Em breve Vou aí em São Paulo Tá legal Vamos se amar, gente Vamos se amar Beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma